Espaço cai a chuva lentamente, no céu o arco-íris multicor. Em oração subi ao infinito, ao ver as maravilhas do Senhor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede, o viajou. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Levanto meu olhar, o Pai me chama, inclino-me a ouvir a voz de amor. E sigo a caminhar, pois Deus me ama, e a chuva vai cair em meu favor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede, o viajou. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Deus maravilhoso, muito obrigado, pelo mensageiro que enviou. Trazendo a palavra, pura e verdadeira, que é a porta para a salvação. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede, o viajou. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Amém.